No Tag de Volta aí, galera, vamos falar agora sobre o assunto do momento. Diego Souza, então, praticamente anunciou sua aposentadoria no final da próxima temporada de 2021 e vamos mostrar aqui o que ele falou sobre isso e por quê, qual o motivo levou ele a decidir isso, beleza? Mas antes, galera, quero lembrar vocês, vou falar aí da Lenscope, que está patrocinando o vídeo. A Lenscope me enviou esse óculos com a lente, lembrando que é um serviço de venda de lentes, tá? Eles vendem lentes de grau, né? E também vendem armação, mas vocês não precisam comprar armação com eles. Isso que é um diferencial, vocês podem comprar armação onde vocês quiserem e enviar para eles, mandar a receita, a foto da receita, da mesma forma que eu fiz tudo online, mandei para eles e eles me mandaram o óculos, né? Eu não tinha armação, eu quis comprar uma outra, então me mandaram uma armação e já com a lente para descanso que eu estava precisando. Por que que eu escolhi, além deles estar patrocinando, né? Por que que eu escolhi estar fazendo com eles? Porque eu já tinha visto, né? Muita gente falando sobre, pesquisei para ver se realmente valeria a pena fazer um anúncio para eles. Eu não faço anúncio para qualquer marca e eu vi que o serviço deles é de qualidade, é muito diferente de outras marcas. Eu usava um óculos de uma outra marca que, cara, sério, as lentes não me, não serviam para mim. Por quê? Porque não basta só o óculos e a lente ser, ah, cara, é de qualidade. Beleza, qualidade do quê? Entendeu? Essa daqui, ela tem diversos segmentos, que é o quê? Antireflexo, ela é antirrisco, ela tem proteção 100% ultravioleta, ela tem uma camada liporrepelente e uma camada hidrorrepelente. Ou seja, é muito fácil também, até na questão de limpeza dela, passou uma água, passou uma poeira, tu não vai ser fácil, facilmente riscado. Para riscar ela, mano, tem que ser um, tem que passar uma faca na lente. Então, é de qualidade, mano, 100% comprovado, eu já estou usando há alguns dias para, então, trazer essa review para vocês. Desculpa por ter sido um pouco demorada essa introdução, mas é só para mostrar para vocês que esse novo óculos é da Lenscope. O link vai estar na descrição para quem quiser fazer os seus óculos, ou comprar uma armação com a lente, ou enviar a sua armação e comprar a lente com eles. O serviço é de qualidade e eu garanto para vocês. Beleza, gurizada? Então é isso aí, bora para o vídeo. Então, o Diego Souza deu uma entrevista aí para o Esporte Interativo, né, galera? Já falando sobre a sua aposentadoria da carreira, não é só do Grêmio, né? Não é se despedindo do Grêmio. Ele se declarou aí falando que não vai mais estar jogando no final de 2021. Ele pretende encerrar a sua carreira, sua brilhante carreira que ele já teve, e ele está muito confiante, né, no Grêmio. Por isso que ele pretende já encerrar a final do ano que vem, porque ele acha que, de repente, esse ano, ou o ano que vem, ou os dois anos, o Grêmio vai ganhar mais alguns títulos e, consequentemente, ele fará parte do elenco. Então vamos ver agora o vídeo dessa entrevista, do que ele falou sobre a sua aposentadoria. Eu tenho 35, eu tenho mais um ano de contrato com o Grêmio, até o final de 2021. E na minha cabeça, acabando o contrato aqui com o Grêmio, é um dia eu pretendo pendurar a minha chuteira e olhar para trás e só ter orgulho do que eu conquistei. Porque eu não tenho nada para reclamar, não tenho nada para... Tudo que foi... O que eu errei foi aprendizado e tive muitos acertos. Ninguém sabe o que a gente passa durante esses anos todos de carreira, o que a gente abdica, o que a gente deixa de estar com a nossa família, com os nossos amigos. E eu acho que a gente tem que olhar para trás e sentir orgulho. E comigo não vai ser diferente. Eu sinto orgulho de tudo que eu vivi dentro da minha carreira. E pretendo, realmente, no final de 2021, pendurar a chuteira. E aí sim, poder, com 36 anos, começar a viver, pensar no que vai fazer para frente. Mas, sem dúvida, poder estar nos aniversários dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe. Poder viver se há coisas que a gente deixa de viver por ser tão intenso essa nossa vida de jogador de futebol. E bem como é isso, de não participar de nada também. Mas é uma decisão muito difícil de ser tomada. Eu não sei se você já tinha falado, eu não tinha ouvido ainda você falar sobre isso, mas a sua renovação com o Grêmio foi, agora há pouco, uma renovação de mais um ano. A renovação, você já deixou claro isso, que você queria parar de jogar depois, que o Grêmio seria seu último clube. E o quanto que é difícil tomar essa decisão? Olha, é uma decisão que realmente é difícil, ela não é totalmente decisão, mas é o que eu já venho conversando há um bom tempo com as pessoas que são mais fortes na minha carreira, que é minha esposa, meu pai, meu empresário e alguns amigos. Mas é o que eu venho falando há um tempo já, que se eu renovasse aqui no Grêmio, já falo desde janeiro desse ano, se eu renovasse aqui no Grêmio, mais um ano eu continuarei jogando. Se eu não renovasse no Grêmio, seria esse meu último ano. E eu renovei, e o campeonato também acaba só em fevereiro. E espero que as coisas aconteçam bem esse ano, para que ano que vem eu tenha um ano bom também, para que no final de 2021 eu possa realmente parar e... Não parece muito feliz, né? E ficar bem. Claro, não vai ser feliz, né? Ele gosta de futebol. Porque na Copa de 2022 eu já quero estar com o meu moleque lá para assistir, já quero viver já... Já quero viver já coisas de... De torcedor, de pai e de filho também, porque precisa ficar um pouquinho com o meu coroa também. Caramba, velho. Na moral, que... Que da hora. O Diego Souza é um... O Diego Souza é um cara sensacional, né, gurizada? Falando sinceramente mesmo, é um cara que, mano... Ele é um cara super humilde, cara. Super na boa, entendeu? E falou super tranquilo sobre isso. Pretende se aposentar, já falou. Ele já ia... Ele já estava pensando em se aposentar agora, se ele não fosse renovar com o Grêmio até o final da temporada que vem. E como ele falou ali, né, cara? Ele espera que venham coisas boas aí para o Grêmio. Eu acredito que uma das questões de ele ter se renovado com o Grêmio é porque ele acredita nesse time do Grêmio, nesse elenco, que de repente possa ganhar títulos esse ano e ainda no ano que vem, entendeu? Digamos a temporada, né? Temporada 2020 e a temporada 2021. Então, o Diego Souza é um cara muito bom, cara. Não só profissionalmente, mas um cara de boa índole. O cara, sabe, humilde. O cara, gente como a gente. E espero que ele ganhe mais títulos aí com o Grêmio e que sua carreira se torne mais gloriosa do que já é aí. Essa carreira brilhante que ele já passou por inúmeros times. E acredito que um dos, se não o mais, assim que ele se... que significa algo para ele é o Grêmio, né? Eu acredito que seja o time que ele mais se considera, assim, mais se identifica, né? Essa é a palavra. Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal. Mais vídeos em breve. Não deixa de assinar aí o sininho. Ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? E deixa aquele likezão, que isso aí fortalece demais. E me segue lá no Instagram. Em breve eu estou trazendo aí, mano, o sorteio dessa Tacinha da Liberta, que eu não trouxe ainda, né? O sorteio. Mas vai ter o sorteio da Tacinha da Libertadores e também da nova camisa do Grêmio, ó. Beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Falou e fui!